E aí pessoal beleza? C4 Games aqui fazendo uma minha primeira game play de C&A ou melhor Dragon Ball Super no Android e vou jogar esse game aqui vou deixar o link da descrição para vocês jogarem se você não assistiu o canal se inscreva se curta e compartilhe eu acabei de zerar esse game já faz tempo e vou deixar uma game play aqui para vocês verem como é bom E aí 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 como é é uma merda luta de pai e filho quem será o pai ou o filho vamos ver toma não vou ai caralho o 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